O Movimento dos Focolares está realizando desde o dia 30 de abril a Semana Mundo Unido. São jovens os principais protagonistas das ações que estão sendo desenvolvidas nesta semana. A Yasmin Passini compartilha conosco os detalhes. Olá Yasmin, boa tarde para você. Conta para a gente já com gentileza Yasmin, quais são as propostas da Semana Mundo Unido? Bom, então, boa tarde. A principal proposta da Semana Mundo Unido é levar a unidade e a fraternidade pelo mundo. A Semana Mundo Unido iniciou no ano de 96, ela sempre foi dirigida por nós e acontece todos os anos, né? Do dia 1º ao dia 7 de maio. A gente realiza várias iniciativas, utilizando o protagonismo dos jovens, realizando projetos e ações. E várias atividades a favor do Mundo Unido, da paz e da fraternidade. Certo. E Yasmin, você pode citar um exemplo de alguma ação que está sendo desenvolvida nesta semana por jovens brasileiros e que estão aí, então, expressando esta fraternidade? Bom, aqui no Brasil, desde o dia 30, a gente está realizando várias ações. No domingo mesmo, dia 30, foi realizada uma ação em Soracaba, onde vários jovens se reuniram para plantar várias árvores, ajudando as instituições que recebem crianças em vulnerabilidade e estão fazendo ações voltadas na sustentabilidade e ecologia junto com as crianças. Em Pernambuco, vários jovens se reuniram para recolher o lixo em uma praia. E essa ação gerou comoção nos banhistas que estavam lá, que também começaram a se juntar e ajudar eles a descartar o lixo de forma correta. Em Recife, iniciou o domingo com uma visita à Casa do Pão, que ajudou em uma distribuição de café, que é um lugar de apoio e apoio para moradores de rua e pessoas com vulnerabilidade social. Em Natal, a semana do Mundo Unido iniciou com a coleta de lixo também na praia de Ponta Negra, com os jovens que foram mundurinhos e coletaram e separaram o lixo entre reciclável e não reciclável para doar para os catadores da região. Em outro exemplo também, em Canalão, no Goiás, os jovens se reuniram para realizar a doação de sangue. Bacana. E a gente vê então que as iniciativas vão desde iniciativas do campo social e também ambiental, para expressar essa fraternidade com o mundo todo, com toda a criação. Sim. É essa a ideia. Entendi bem. É, exatamente. É exatamente a ideia. Envolver toda a comunidade, toda a população, para que eles possam ver que o Mundo Unido é possível, que essa fraternidade é possível. E tá certo. E agora, para você me ajudar a refletir um pouquinho, essa Semana Mundo Unido também, ela faz parte de uma grande programação que visa o GenFest, que nós, aqui em Aparecida, já estamos ansiosos e esperando vocês. É isso? Conta para o pessoal de casa o que é o GenFest e quando ele vai acontecer. Sim. Então, a Semana Mundo Unido, ela reuniu jovens em sua cidade para realizar essas ações, tudo mais, envolvendo a população. E o GenFest é um festival enorme que acontece desde 1973 e foi idealizado no movimento justamente por essa ideia de todos os lugares fazem festival, fazem esses eventos grandes. Por que não fazer um evento, um festival, em prol da unidade, em prol da fraternidade? E durante esse evento, dura mais ou menos 12 dias, a gente realiza várias ações sociais, como visitas em ONGs, fazendo trabalho voluntário, tem apresentações culturais, artísticas, workshops, troca de experiência e várias outras coisas. E esse evento vai acontecer em julho do ano que vem, 2024, e inclusive as inscrições vão abrir a partir de setembro. Tá certo. A gente vai noticiar aqui para o pessoal, então, as inscrições, então, reforçando para vocês aí de casa, de 19 a 21 de julho, o GenFest aqui em Aparecida, do Movimento dos Focolares. Yasmin, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço para você, viu? Obrigada, Ana. Até mais.